O que é você? O que é você? O que é você? É você, ó. Ó, o Coutinho em pernilha. Ó, carinho, a vovó. Ai, eu bebo. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, aí você e a Coutinho. Eu bebe, bebe. Continua. Olha aí. E agora, salva de palmas pra ela. Pra mulher. Maranheira aí. Maranheira aí. Maranheira aí. Dá um bote. E no lugar que ela tava. Por favor, peça pra alguém que tava a rodinha ali.